E aí galera, vamos continuar a nossa pequena saguinha dos 300 mangás, hoje a gente vai ver FGIH Então se você não sabe o que tá acontecendo agora, acho melhor você assistir os outros dois vídeos desse desafio que a gente tá fazendo E vamos sem enrolação porque tem muita coisa pra ver Então na página, esqueci disso, não precisa focar mesmo, não, pra quê? Tá bonito, 32 né? Pois, então Aqui a gente tem Eureka 7, que eu já tinha dito no último vídeo que eu não tinha Fairy Tail, Freezing, Fruits Basket Aqui do outro lado a gente tem Full Metal Panic, Full Metal Panic Sigma, Full Monster HT e Full Metal Chemistry E aqui já vem logo Fairy Tail, que como vocês bem sabem não sou muito fã e não pretendo colecionar Eureka 7 eu já ouvi falar que não é muito legal, mas assim, zero interesse Só que aí a gente chega em Freezing né? Nossa, 2007, 15 volumes lançados Tá no 33 Como é que eu sei? Eu não faço nem ideia Tá uns anos parado né? E pra ser mais louco ainda, o próximo é Fruits Basket Ainda na primeira edição porque tem 23 volumes né? E aqui Quantas versões vocês querem? Eu vou comprar todas porque essa história é maravilhosa Claro que dessa aqui falta o volume 18, eu acho só E o 10 18 e 10 Mas essa aqui está completíssima Tá aqui o volume 12 aqui do outro lado, tá? Linda edição Se você gosta vale muito a pena Nossa, eu não tenho palavras pra falar sobre essa obra Os dois né? Full Metal Panic É, eu ia pegar o Sigma Quando ele estava saindo Eu não lembro muito bem se ele acabou sendo cancelado aqui Não tenho certeza, vou deixar na tela Mas eu acho que sim, esse aqui foi lançado todo, esse aqui não E muitas vezes eu pensei em pegar Que eu gosto dessas histórias meio malucas né? Mas até agora não achei com um bom preço razoável assim Em contrapartida a gente tem Fumon Sagastê Os shows que apareceram aqui São divinos A Arina assim Quando ela resolve escrever Ela nem sempre acerta Mas quando ela acerta, meu amigo, isso aqui Eu leio sempre quando me dá tristeza Eu quero acabar com a minha tristeza Me afogando em mais tristeza Eu leio isso aqui E por último dessa página então A gente tem o Full Metal da primeira edição A completa é 54 E eu tenho o que? Lógico que eu tinha a primeira edição Aqui falta o volume 27, 28 Que formam o volume 24 Eu não tô nem aí Tá completo, tá? Tá feio? Tá ridículo? Tá, mas aí eu comprei esses aqui Que estão ao contrário Agora que eu vi E nossa Olha essa Olha isso aqui Ai que lindeza Tá? Aí tem Esse artbook aqui maravilhoso A novel Eu acho que eu tô perdoada Então com a minha canetinha do Zorão Vamos lá Vamos lá Aqui tem os Frizen Galiz Gants Garei Game E duas versões de Game Pés Descalços A primeira versão que não foi completa E a segunda versão que foi completa Sim, existem duas versões Pra você que não tá sabendo E eu acho super normal Porque eu nunca encontrei essa versão aqui Queria pelo menos um volume Esse aqui Claramente podia ter sido cancelado A qualquer minuto Porque a época que ele foi lançado Sendo um mangá Desse estilo shoujo aqui Era questão de tempo Mas felizmente Ele tá aqui Nessa edição Portíssima Mas completa Pelo menos em 36 volumes Né? Mas isso aqui é Chega de me dar tristeza De vez em quando, viu? Em contrapartida Futarete A gente tem logo em seguida Que foi um dos poucos Mangás que a JBC cancelou Ele tava com 102 volumes Isso aqui é puro riso de nervoso, tá? É claro que originalmente Era um 51 Mas tem mais, tá? Ainda tá lançando Até hoje lá no Japão Só que aqui no Brasil Ele foi cancelado No seu 42º volume Tá? Não foi mais do que isso E é muito engraçado Pensar numa coisa dessas Mas sinceramente Tem que ter uma imaginação Absurda Né? Pra pensar Em todas as histórias Eu não sei Não... Não... Não cabe na minha cabeça Esse tipo de coisa O próximo então é Galismo Foi completo em 6 volumes Em 2008 E... E agora com Galismo Aqui só falta o Tometal Da Mayumi Pra aparecer em todas As obras dela O próximo é nosso querido Gantz, né? Que até o final Dessa edição Desmagar Tava com 34 volumes E infelizmente Aqui no Brasil Foi lançado a todos Mas, né? A gente sabe que Completar esta coleção É um verdadeiro inferno Me falta o volume 28 E... 33 34 E 36 São os piores, né? Lógico É... Ele é todo assim Porque ele é de segunda mão Já E a pessoa Antes de mim Não cuidou Eu tô tentando manter isso aí É... Eu não sei o que eu vou fazer ainda Eu não tive coragem De mexer nisso ainda O próximo é Garei Completo em 12 Esse aqui Eu não tenho muito o que falar Porque, sinceramente Chegou uma parte do mangá Que eu me perdi Completamente Tipo, ele chega Nos últimos volumes Ele decide Umas coisas que acontecem Que como se Eu devesse saber E eu não tô entendendo nada E... Cara, ele tava Vindo um ritmo legal Sabe? Eu não sei o que acontece Eu não sei se A obra foi Meio que obrigada A terminar Ou Sem encerrada Logo Enfim Naquela correria toda Que a gente conhece É... Infelizmente Ele tinha um potencial Muito legal O traço também É muito show É uma pena Já Gain É uma coletânea De alguns volumes Acho que são Oito volumes No total São vários E vários Artistas É... Em torno de Três A quatro artistas Por volume Então se você quiser Conhecer alguma coisa Nova Ou diferente Uma narrativa É legal Essa coletânea Então meio que Você vai ter que aceitar Que algumas histórias Vão ser bem legais Outras É... Nem tanto Mas a coletânea em si É... É baratinha Se não me engano Então tipo Pra você conhecer Novos artistas É muito legal A gente tem o Gain As duas versões Que eu já dei Spoiler Que eu não tenho Essa aqui Mas eu tenho Essa aqui Completa em dez É... Todinha E ela tá aqui Junto com as outras Obras de Segunda Guerra Mundial Tá aqui Completinha Esse arco-íris É muito bonito Então vamos lá Pra canetinha Eu tenho Eu tenho Eu tenho Aqui já não tenho Mas completo Infelizmente Aqui eu tenho Aqui também tem Aqui eu não tenho Né? E aqui eu tenho Na próxima Pagem Então a gente Só se eu quiser Por Deus Eu boto Esse celular No lixo God Save the Queen Golgo 13 Gone Que inclusive Já ganhou O vídeo aqui no canal Se você não conhece Vai dar uma olhada Claro que Essa é a primeira versão A gente já chega lá Gourmet O gourmet solitário É... Gravitation Greens Não dá, né? Sim São os irmãos Grims É Guerreiras Mágicas De Hayat E Guerreiros Errantes God Save the Queen, né? Volume único Pela New Pop O problema dos one shots É que era pra eles estarem aqui Só que ele não tá Então... É... Eu perdi Eu não sei onde é que tá Eu não sei Por que você tá aqui Meu Deus Demorei muito tempo Pra achar O cachorro tá louco lá fora Mas enfim One shotzinho aqui Perdido Eu já tinha até Eu já tinha até achado O Gogo O Gogo 13 E aqui no Brasil Foi lançado apenas Três volumes De 148 JBC O que você tinha na cabeça Eu não sei se... Não, não vai dizer... Não diz aqui Felizmente Eles pensaram assim Bom, se der merda Vamos publicar só uma parte Então esses três volumes Eles são meio que fechadinhos ali Que a história continua de fato Mas você pode ler esses três aqui tranquilamente Porque eles são uma história fechada É... Pelo menos isso eles pensaram Tá aqui os três Nessa régua maravilhosa que usaram aqui, né? Vocês podem ver que tá bem retinho Graças a Deus Como eu falei que Gon foi... É... Tem vídeo aqui no canal Aqui na época foi lançado três volumes É... E só Era um set Bom, se você assistiu aquele vídeo Você tá sabendo Mas aqui no Brasil surge uma nova edição E é essa aqui Então completa em quatro volumes Se você quiser saber mais Ou ver ela mais de pertinho Tá ali no canal Gourmet ou Gourmet Solitário Quantas edições vocês querem? Porque eu tenho as duas Essa aqui foi absurdamente muito barato E eu sei que ela Ela tem um preço muito elevado Assim, se você for procurar Sendo de Jirotanaguchi Eu tô aceitando Venha mais Adoro Gravitation Esse aqui Esse aqui é... Fujoshis de plantão Quem lembra? Isso aqui é errado De maneiras tão absurdas Que eu não sei nem o que falar E eu fui lá, fiz o quê? Comprei o Red e o Blue Mesmo o Red sendo... É... Rosa Também achei uma loucura Que o mangá é lançado pela JBC Mas as novels são pela New Pop É um absurdo isso aqui É uma putaria Se você gosta dos Irmãos Green Não lê esse mangá Isso aqui pega muito de leve Como são as histórias originais É... Transforma numa... Uma história infantil Só que diferente Do que a gente tá acostumado Tipo, é uma terceira versão Das histórias Às vezes as pessoas nem conhecem Nem sabem da existência Ah, é Eu lembrei que A capa dele é do outro lado Nem vou julgar muito Porra Ah, ah, olha Esqueci desse detalhe também Um é da direita E o outro da esquerda Que lindo, né? Eu não vou julgar as pessoas Que não conhecem Porque, assim Chega a ser ofensivo Para o material original Eu tava procurando Essa jossa aqui Eu encontrei Isso aqui E eu Eu achei que eu tava Ficando louca Eu pensei Não é possível Será que eu li isso Online? Mas eu lembro de ter lido Eu adoro o traço do Obata Então eu praticamente Leio tudo dele E Quando isso veio pro Brasil Eu tenho certeza que eu li Só que eu achei que eu tinha lido Do meu amigo E não que eu tinha mais Então Então Não é rata aqui Eu tenho Sim, senhor Já vou mostrar Então as guerreiras mágicas Aqui É Da versão Atual, né? Ou as duas tiveram Meu Deus E já vou falar Sobre os guerreiros Antes que eu vi Acho que uma vez Para vender E eu não comprei Ainda quando era da Mythos E Sei lá Não me surgiu Nenhum interesse Até agora Quem sabe, né? Ah, eu não tava louca Ele foi lançado Em meio tanco bom Tá certo Porque o original Tem seis Meu Deus Eu Às vezes eu não sei Como é que eu lembro De tantas coisas Mas também às vezes Eu erro Então aqui A gente tem God Save the Queen Gogo Gon Gourmet Duplamente, né? Gartation Queens Guerreiras mágicas E só ficou aqui Os guerreiros errantes Então que eu não tenho Na próxima página A gente tem Gui Gui em saga Que não são Não são a mesma coisa É Gundam Wing Gan Helsing Heroes Tale Retalha E Rescue of the Dead Gui então Manhoá, né? Eu lembro de ter lido Faz um bom tempo Na verdade Quando lançou E Eu nunca mais li Recentemente Então não faço Ideia Se eu ia gostar de novo Mas não falta oportunidade Ele tá aqui Completo em cinco Só me falta vontade O mesmo Já o Gui em saga Esse aqui Me dá uma tristeza Absurda Que é assim Seis volumes, certo? O Brasil Simplesmente Resolveu Só lançar cinco E cancelou O bagulho Por quê? Por quê? Aí eu fico Com mais um volume Incompleto Na minha coleção Que é lindíssimo Por conta De editora Gudam Nossa É o tipo de obra Que você fica Com preguiça De ir atrás Você até gosta Mas é tão complicado Achar esses volumes Que você pensa Não Não quero E é por isso Que até hoje Eu não tenho Mas Gum também É Só que é Pelo menos Um pouco mais fácil Porque tem uma nova edição Mas ainda assim Eu não consegui Completar essa jossa Adivinha o motivo Por causa da jossa Do volume 1 Reimprime essa merda JBC Ninguém tem esse primeiro volume Que droga Helsing ainda tá Na segunda versão Mas logo depois Veio uma segunda E é esta aqui Muito mais bonita Que essa primeira Vamos concordar E cara Esse mangá vale muito a pena Little Tales Little Tales É tudo fácil Essa aqui Mesma autora De Full Metal Tinha que completar Tinha que colecionar Tinha que ler Era meio que obrigação É por isso que ele está aqui Mas Full Metal É a obra máxima dela É perfeita É Infelizmente Não consegui ler nada É No mesmo nível dela Infelizmente Ela podia né Retalha Se você como eu gosta É De saber Sobre a segunda guerra mundial É Pegar as referências Isso aqui É simplesmente Maravilhoso Uma das poucas obras De comédia Que eu realmente gosto Ainda estava sendo lançado Eu peguei no lançamento Inclusive Demorou mó cota Para lançar os seis Mas Eles estão aqui Completíssimos E aqui por último Tem High School of the Dead E eu não estava contente Só em pegar A principal Mas também peguei um volume Dessa Full Color Que assim Se você for atrás Dessa obra Pega Full Color Que vale a pena E essa aqui né High School of the Head Head Que é uma paródia Bem legalzinha também Então vamos lá Gim Gim Sanga Esse aqui não tem Gun Não né É o sim Tenho Eu tenho Retalha E High School of the Head The Death Não é? The Head também Na última página de hoje A gente tem Icaro Nogu Hiroshima Cidade da Calmaria Hitman Homem-Aroinha Homunculus Conan Clover Hunter x Hunter E Hyper Filter Vision Gun Cara Esse mangá É uma desgraça De completar Eu levei anos Para completar Porra Mas Eu completei Cara Eu adoro Adoro mesmo Esporte Vocês viram né Cartinha Jogos Eu adoro Mangá disso Cara Hiroshima É um mangá Que assim Precisa Urgentemente Ter uma reimpressão É muito lindo Eu lembro Que eu li Acho que de um amigo Né Do amigo Do meu amigo Na época Puta merda Aí embaixo A gente tem Hitman né Esse aqui Também é uma putaria É Eram 20 volumes Até a época E Cara Isso aqui Perdurou muito tempo Também Só que A Sampa A Sampa É a Sampa E lançou esse mangá Como se fossem Duas temporadas Separadas Então Tem 6 volumes Lançados no Brasil Eu não vou comentar Sobre o Homem de Pistola Dupla Tá Não me pergunto Eu realmente Não fazia ideia Que tinha lançado Esse mangá Aqui no Brasil Se não fosse essa revista Nunca reparei Também Assim Mitos né Porra mitos Cancelando mais Um Essa página Tá arrebentada De volumes Que são complicados De achar Homunculus Que desgraça De comprar Essa Toda essa coleção É horrível Eu juro que me arrependi Até a morte De não ter comprado Esse mangá Quando lançou Porque hoje Ele vale muito Outro 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 Que devia ser Muito mais valorizado Que essa coisa É maravilhosa Esse mangá É lindo Pone and Clover Se quiser focar É tão lindo Que me fez comprar O primeiro mangá Em japonês Que é o volume zero É como se fosse Um watchbook né Data book Melhor dizendo Esse mangá É fenomenal E quem aparece aqui É Hunterzão Que não muito tempo Atrás também Era um demônio De achar né Eu tive que pegar Alguns volumes Da reimpressão Porque Não tava dando Acho que era O 25 O 30 Também era um Diabo Enfim Tinha muitos volumes Os primeiros Foram até mais fáceis Que os últimos Agora Eu Isso aqui Eu ligeiramente Fiquei confusa Porque aqui Tá escrito sinopse Vergan Aí eu fui ver Essa bodega E tá escrito É apenas Uma edição lançada Ah Tá aqui escrito Nunca tinha reparado Hyper Filter Vision Ah Isso aqui É triste Vamos lá Pra fechar Hoje A gente tem Rikara Novo Hiroshima Não Ritma Deixa eu ver Ele não falou Quantos volumes Tinha lançado Mas tudo certo O menor Eu não tenho É O Monoculus O Neclo Nossa Eu demorei Muitos anos E Todos eles Valeram muito a pena Hunter Hunter Ainda tá lançando Então Deixa eu ver Que volume Tava 30 Em 2012 Só se quiser Focar Não precisa Mesmo No Em 2012 Tava no volume 30 A média Tá foda E aqui Hyper Filter Vision Gun Vou botar X Também Chegamos aqui Na metade Né Porque São 80 Páginas São 80 Páginas Então Chegamos A 40 Estamos na metade Então A próxima É a 42 Se vocês quiserem Ver mais Deixem aqui Nos comentários O que vocês acharam E Até a próxima Tchau